Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é a Karen e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre o curso da Malhara da imersão e consultoria de alimentos. Eu sou formada em engenharia de alimentos há mais ou menos oito anos e eu lembro que na minha graduação, então, era um assunto que pouco se falava. E após todos esses anos de atuação na área, eu e a minha colega, então, tivemos a ideia de fazer o curso da Malhara para ter um outro programa de atuação. E o curso, assim, ele é bem completo, traz muitas informações que você não encontra na internet, por exemplo, e com certeza agora nós temos uma outra área para podermos atuar. A gente já criou uma página no Instagram, tem um tempinho já. Nós já fizemos várias propostas de trabalho, estamos esperando fechar o primeiro contrato. E aí E aí